O antigo terminal rodoviário de Campo Grande ganhou vida com a primeira festa da solidariedade, com a presença de entidades e projetos sociais que tiveram a renda revertida para eles. Foi também uma maneira de fomentar o comércio local. O que a gente está querendo é chamar a atenção da população, chamar a atenção dos empresários principalmente, deixar bem claro que o prédio é particular e nós estamos precisando de empresários com visão que enxerga uma estrutura dessa em plena Dom Aquino no coração financeiro da cidade. Apresentações musicais, brinquedos para as crianças, entre muitos outros atrativos que fizeram a primeira festa da solidariedade bem colorida. Eu acho bom porque é um espaço muito bacana, que eu acho que não deve ser dispensado. e ficou muito legal aqui os lanches e com uma cobertura. E se tiver um evento assim sempre, eu acho que é mais uma criação importante de espaço cultural para a cidade. Eu acho que a gente precisa ter espaço assim, que a gente venha de encontro a um outro público também, que às vezes não tem dinheiro para pagar, ingressa para ver um show. Então, eu acho importante o projeto e espero que ele continue. O espaço foi aproveitado, inclusive, para um glamuroso desfile. Uma proposta urbana e tanto por local, né? Então, eu escolhi esse local bem bacana, vou mostrar uma moda bem jovem, uma moda que veste uma mulher aí dos 15 aos 50, aos 60. Uma mulher bem resolvida, porque acho que idade não independe. de moda é tudo. Então, assim, o conceito que eu vou trazer hoje para este local vai ser moda, primavera, verão. E, assim, é o momento de mostrar essa coisa. Lançamento de coleção. Legendas por TIAGO ANDERSON